Tá aqui galera, tentando pegar umas pra boca aqui Pra ver o que vai dar, mais tarde só os resultados Olha aqui o primeiro peixe aí, ó Ainda da pescaria Ainda que bruto Vem aí, amor Ai, um pirapitinho Vem aí, amor Uuuu, tá quieto, tá quieto Vou tentar jogar aqui e não sumi aí, consegue? Vou jogar no mesmo, não sai não Consegui, não vai ver Não sai não Essa é bonita Não sai não Tá na mão Peraí pra levar isso aqui E aí galera, aquela pitinga aí, ó Bonita Deixa o like aí E aí galera, pegando o ticunerazinho aí no shed Aqui mesmo Não tá dando E aí galera E aí galera Tive aqui, mano Ei, me Tive aqui ó, solta aí Não solta caralho Não solta caralho, não solta nunca Aí, foi para ir E aí Só com esse Didos O país E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri